E aí E aí E aí fazer suporte de ferro Essa mão francesa né Se o 3 der ó E aí outro aqui no meio E aí outra dele aqui Faz um tanque de 1,5m E agora Sem ter elezinho aqui Tem Pena torneira aqui ó Vê se encerra bastante Veda rosca né ó Invitar de dar vazamento Apertar aqui A última volta Apertar já ó Apertar já ó Apertar A peça a outra aqui Aqui ó Ó A meia Torteirinha Bastante ver da rosca Final Ó Basta ver da rosca que eu tô usando agora você pega essa válvula aqui na válvula vamos pegar o pão E o cano aqui é de 40 E o cano aqui é de 40 E cortar ele no 40 E cortar ele no 40 E cortar ele no 40 E o E o E o E o E o E o E o E o E E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto